E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Josiane do canal Josiane Crochê e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, tá? Para mais um joguinho de banheiro que eu fiz, estou achando muito lindo porque eu já fiz uma peça e vou finalizar a outra para estar mostrando para vocês. Mas como é de sobrinhas, né? Então eu resolvi vir mostrar qual era a cor da linha até para que vocês entendam direitinho qual foi a linha que eu utilizei antes de finalizar, porque provavelmente o peludinho não sobra, o rosa também não vai sobrar, então por isso que eu quis vir mostrar as linhas certinho para vocês, tá? Então, olha, eu tinha esse peludinho na cor 9421 que eu tinha comprado em promoção, né? Vez por outra tem peludinho entrando em promoção, é bom ficar observando, pesquisando, porque aí a gente aproveita e compra e faz um joguinho muito lindo, né? Então esse daqui mesmo eu comprei a 12 reais, na época que eu comprei faz um tempinho já, mas como eu fico pesquisando sempre, eu acabei comprando a 12 reais esse peludinho e eu só tinha um cone, então só vai dar para fazer duas peças, pé do vaso e tampa do vaso. Também estou utilizando o peludinho branco, né? Que gasta bem pouquinho para fazer esse joguinho, eu estou treinando, tentando fazer um joguinho redondo, tá? No barroco decore luxo, vocês tinham me pedido e aí eu fiz o teste e tá ficando maravilhoso, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês o joguinho já pronto. Também utilizei, ó, para flor, esse barroco multicolor, 9427 e o barroco multicolor na cor babosa e dois tipos de rosa, tá? Para estar fazendo o biquinho. Então esse foi o material utilizado para estar fazendo esse joguinho que daqui a pouco eu mostro para vocês. Minha gente, já finalizei o joguinho, já vou mostrar para vocês tudo bem direitinho, fiquei apaixonada com o resultado, mas antes que eu vim mostrando para vocês, ó, o que sobrou do peludinho, fiz as duas peças e ainda sobrou esse daqui, tá? Então, para estar fazendo quatro peças, um joguinho de quatro peças, leva dois cones, tá bom? Do peludinho colorido. Do peludinho branco vai levar um cone, né? Porque ele gasta bem pouquinho. Para mim fazer as duas peças, eu gastei em torno de 100 gramas do peludinho branco. Então, super compensa estar fazendo esse modelinho. E olha, o barbante tinha bem pouquinho, tá? Acho que em torno de um centímetro aqui, ou menos, do rosa. Então, ainda sobrou, não gasta muito. É um joguinho econômico, tá? Porque não gasta muito o barbante. A única diferença é que o peludinho é mais caro, né? Por isso não se torna tão econômico. Mas não gasta muito, né? Para fazer quatro peças, com dois coloridos consegue fazer e com um branco. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês em detalhes cada peça. Minha gente, olha que lindeza que ficou esse joguinho. Me apaixonei. Bem rapidinho de ser feito. Muito econômico. Apesar de ser feito no peludinho, que é uma linha um pouquinho mais cara. Mas ele não gasta tanto assim. Então, olha. O multicolor gasta bem pouquinho também, porque é somente uma florzinha em cada peça. Então, eu achei que vale super a pena estar fazendo, porque dá um resultado bem legal. Olha como ele ficou. Ele ficou com 56 centímetros, tá? Eu achei que ficou num tamanho muito bom. Dá para estar aumentando, fazendo do tamanho que quiser. Inclusive, para um tapete de quarto, né? Só é seguir aumentando, porque ele é muito fácil de ser feito. Fiz somente com duas peças, porque esse barbante aqui, esse peludinho, eu só tinha um cone, tá? Então, eu fiz como teste mesmo, para ver se dava certo. E depois eu vou estar fazendo com quatro peças. Quatro ou cinco peças, para o joguinho ficar completo. E aí, eu posso estar passando a videoaula para vocês. Olha que lindeza essa tampa do vaso. É essa parte de cima. É essa parte de baixo. Maior. Olha que lindo. Com a redinha básica. Ficou maravilhoso. Olha aqui as duas peças. Eu acho que vai ficar muito lindo um joguinho completo nesse modelinho. Vou estar preparando as videoaulas para vocês, tá? Vou começar fazendo em outra cor, para que eu consiga estar preparando as videoaulas, tá? Porque, como esse daqui só tinha que desce para fazer duas peças, então, vou estar utilizando em outra cor que eu tenho, para conseguir fazer as quatro ou cinco peças e passar todo o material certinho, para que vocês também consigam fazer o de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do joguinho de hoje, né? Esse joguinho que é um luxo, que dá um resultado legal no banheiro, que as clientes gostam bastante, né? Com esse peludinho. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.